Canal de ofertas, descubra as melhores promoções. Vela de ignição importada Vention para motos, mais potência e desempenho. Modelo, D8TC. Apto para CG125, CG150, CG200 e 250. E muito mais aplicações consulte a aplicação na descrição do vídeo. E clique no link para uma compra segura com a garantia do mercado livre. Bem-vindo ao canal. Ajude o canal a crescer. Se inscreva. Deixa um like. Compartilhe. Muito obrigado.